Bem, estamos de volta aqui pela camarilha digital no novo módulo curso de mecânica de luta com Unity. Você aprendeu até o presente momento como modelar, mapear, aplicar o sistema de bones, rings, controle sobre a movimentação do teu personagem, a fazer integração com a Unity, bem como aplicar controles via programação C-Sharp, controles via sensores, programação visual, aplicar toda a questão de ação e efeito, bem como inclusive incluir capturas de movimento. Tudo isso vimos no primeiro módulo no curso de Unity aqui pela camarilha digital. Agora vamos pegar e vamos para o segundo módulo, onde ele vai ter um ganho e vai ficar bem mais interessante. Em especial você que gosta de jogos como TK, Street Fighter, Mortal Kombat, Virtual Fight, entre muitos outros, vai gostar bastante porque a gente vai começar a adentrar questões não só de colisão, mas também trabalhar com a parte de mecânica, né, de golpes, como os combos, sequências, a parte de torção, força, física, bem como também toda a parte de ranqueamento, o hunt, né, parte de barra, energia, etc. Então a gente vai estar dando não só um up, mas vamos estar aí fechando aqui um ciclo em torno de um gameplay completo e você vai estar aí tendo acesso a tudo, tá ok? Então vamos colocar a mão na massa? Bem, eu vou pegar aqui, eu estou usando a Unity 2017, tá? Não tem problema se você está trabalhando com uma versão um pouco mais rentável, como a versão 5 ou uma versão mais atualizada, como a 2018, quer ver? Eu vou até acessar o site aqui, para vermos aonde que está a Unity, né? Então acessar aqui, olha só, o fato é que da versão 5 em diante você vai conseguir tranquilamente estar trabalhando com o que vamos, ó, ok, obtenha a Unity, perfeito. Ó, a última versão dela é 2018 3.3, ok? Para você chegar aqui nessa página, a partir da página principal da Unity, só clicar aqui e mostrar para vocês rapidinho, enfim, da versão 5 em diante você não vai ter problema algum para estar trabalhando, tá ok? Então você clica aqui em obter Unity, vai com a barra de rolagem até o fim e clica aqui em versões mais antigas da Unity, tá ok? E aí você vai ter todas as versões antecessoras, né? Na verdade, isso aqui é atualização, né? Tudo que você vê com o pontinho, atualização. E o que você vê antes é, vamos dizer assim, a versão, tá ok? Então, sem problema algum, se você estiver usando a partir da versão 5 até a versão 2018, 2019, independente, tá ok? Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Eu estou aqui, startando a 2017. Vamos criar uma área para o novo projeto. Ó, vou clicar aqui em novo, né? Perfeito, ó, clicou aqui em novo, escolhe a área, né? Ah, vou jogar aqui como apenas luta 1, projeto luta, combate 02, porque estamos indo para o segundo módulo, ok? Clico aqui para escolher aonde eu quero. Tem que ser uma pasta vazia, né? Só para frisar isso. Vale frisar que o curso recebe atualizações. Quando esse curso foi inicializado, estávamos na versão 4.5 há mais de 4 anos atrás, utilizando o Unity. E ele foi recebendo atualizações e hoje aí já estamos, do ano 2019 em seguido, né? Indo para o ano 2020 e seguindo, utilizando as versões mais recentes, atualizações periódicamente ao aluno, tá? Ó, mecânica de luta. Vou criar aqui uma pasta vazia, ó. Tem a parte combate 001 que pertence ao primeiro módulo. E agora, ó, vou clicar aqui em combate 002. Perfeito, ok? Aí clicou aqui, ó, selecionou a pasta e prontinho. Vou clicar em Create Project. Deixa em 3D, né? Normal. Ó, o projeto está sendo montado com as bibliotecas padrão, né? Prontinho. Agora a gente vai vir aqui em Assets, né? Ou alguns chamam de Assets. Import Package, Import Package, Custom Package, né? E vamos lá na biblioteca que vocês já têm do curso, né? E dá um clique aqui em UFE. Ok? Ó, clicou. Prontinho. Está aqui o índice do projeto com todos os arquivos, todos os elementos em questão, imagens, arquivos de materiais, relacionados a personagens, as sequências de animação, principalmente para os combos, né? Tudo isso aqui é sequência de animação, tá? São mais de 300 sequências de animação relacionada aos personagens de luta, tá bom? Até aqui, ó, materiais, mapas de textura com skin, inclusive você está vendo rostos aí de personagens de players, de lutadores, né? Os FBX, que são os arquivos de sequências não só de modelagem 3D, né? Mas são os arquivos também de sequências de lutadores, tá bom? Bem, enfim. Não vou ficar explanando isso aqui. Vamos aqui o de programação, que a gente vai ver a parte de inteligência artificial também, né? Não tem como fugir disso. Ok? Faz parte, enfim, está todo o trâmite aqui, perfeito. E vamos dar um import. Clicou aqui em import, tá? Trazendo todo o projeto. Olha só, arquivos de áudio como o OGG também estão sendo trazidos, o DMP3 e o Wave também. Perfeito. Vamos ver se está tudo aqui. Vamos aqui na aba projetos. Olha só as pastas, tá? Relacionadas aos lutadores. Olha só a programação visual, né? Olha só a parte de interface gráfica, inteligência artificial, partículas, cenas, etc. E tal, dá tudo aqui. Perfeito. Vamos falar em cena. Vamos logo. Está estartando aqui a primeira para ver se está tudo ok. Bem, está aí, olha só. Vou selecionar a arena, né? Dá para selecionar diferentes tipos de arena e agora os lutadores, né? Aqui estou movimentando o meu player. Agora estou agindo. Estou jogando, na realidade, contra um NPC que ele não está com inteligência artificial acionada. Coisa que eu faremos ao longo aqui desse modo. Não só acionar, mas entender como funciona a mecânica de ação e reação. Só mostrando aqui para vocês que a mecânica está 100% funcional. Está tranquilo. Perfeito. Os combos, rotação de câmera, navegação, física, danos. Toda a parte que nos interessa. Só mostrar aqui rapidinho. Todas as sequências de luta, de animação estão aqui, ó. De golpes, olha só. Só dar um play. Selecionou, olha só. Está aqui, ó. Olha que legal. Aqui são só as mecânicas, tá? De luta, na realidade, de combate, ok? Então, está aqui, ó. Só dar um play. Você vai estar, olha só. São centenas, tá? Olha só. Qual que você seja. Soco, estágio de espera, levantar, chutar, dar voadora, enfim. Movimentação, está tudo aqui. Bem como as programações relacionadas às mecânicas, tá? Então, só para que você saiba. A parte de interface gráfica. Inclusive, vocês vão aprender a personalizar essa parte de interface gráfica também, tá? Então, só para deixar claro. Olha o skin, né? Está aqui, olha. O skin dos personagens, tá? Dos players. Que vocês também vão aprender a estar trabalhando. Inclusive, está aqui, ó. Só para que você veja aquela parte do menu. Olha só. A programação visual, né? De controle do personagem. De sequências, na realidade. Quando ele passa de uma sequência de golpe para outra sequência, né? O vulgo comba. A sequência visual também. Você vai aprender a estar trabalhando com ela. Criando as suas próprias, inclusive. Na próxima aula, vamos estar dando continuidade aí. Compartilhando com vocês, né? E sim, magia especial, essas coisas também vai existir também. Bem como os vulgos fatalities, tá? Ok? A gente vai estar dando continuidade. E trabalhando, principalmente, com a parte mecânica, física, controle e inteligência artificial. A partir da próxima aula aqui, pelo curso de mecânica de luta, pela Camaleão Digital, através da Engine Unity. Música 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 Música